Amizade Tem solidão Meu irmão Com certeza Amizade Cura até tristeza Amigo Landau Diz aí mesmo Amizade é muito importante Pra quem Está sozinho Faz pessoas Felizes Faz bem Pra alma e pra quem Tem solidão Meu irmão Com certeza Amizade Cura até tristeza Se eu fosse Passeador de cachorro Eu seria Ponto no ar Faria Coisas legais Pros bichos Pros filhos E paz Amizade de bicho Não tem preço Amizade de gente Eu quero e peço Eu peço Eu peço Eu quero ser músico Pra ter Sucesso Se eu fosse Passeador de cachorro Eu seria Popular Faria Faria Coisas legais Pros bichos Filhos e pais Amizade de bicho Não tem preço Amizade de gente Eu quero e peço Eu peço Eu peço Eu peço Eu quero ser músico Pra ter sucesso Sucesso Eu peço Eu peço Eu peço Eu peço Eu quero ser músico Pra ter sucesso 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 Eu peço, eu peço, eu quero ser músico pra ter sucesso